Bom, se você chegou até aqui é porque com certeza você está querendo crescer o seu canal do YouTube. E provavelmente você já deve ter visto muitos anúncios por aí na internet prometendo visualizações para os seus vídeos no YouTube. E aí, será que isso vale a pena? Será que isso é uma boa ideia? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então já se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Também não esquece de deixar o seu joinha e ativar o sininho de notificação para não perder outros vídeos como esse. Bom, ultimamente temos visto e ouvido muito falar por aí de compra de visualizações. Mas será que isso vale realmente a pena? Será que vale a pena você deixar aí um pouquinho o seu dinheiro de lado e investir aí em visualizações no YouTube? Em sites e em outras ferramentas por aí que prometem visualizações para os seus vídeos no YouTube? Bom, gente, a primeira coisa que temos que entender é que essas visualizações, elas são compradas, ok? Você estará comprando visualizações para um determinado vídeo só. Ou seja, o seu canal, ele não vai crescer se você tiver apenas um vídeo bombando, ok? Precisa de uma série de vídeos bombando, uma série de vídeos dando certo para que seu canal também dê certo. Ou seja, se você compra visualizações para um determinado vídeo somente, o que vai acontecer? Aquele vídeo vai bombar, o seu canal vai ganhar alguns inscritos, isso é óbvio, ok? Vai ganhar inscritos. Porém, esses inscritos não serão reais. Também essas visualizações não serão visualizações verdadeiras. E, pasmem-me, senhores, você poderá perder o seu canal se estiver fazendo algo errado, algo que violem as diretrizes da comunidade do YouTube. Pois é, está bem grande e bem grifado uma parte no YouTube Studio que diz que é proibido permanentemente você comprar inscritos e comprar visualizações para o seu canal. Ou usar booties e robôs que prometem esse tipo de ação. Isso viola as diretrizes da comunidade do YouTube. Então, se você está comprando visualização, saiba que você sim poderá perder o seu canal do YouTube. Então, se você estiver pensando aí, ah, mas eu vou comprar visualização para atingir logo as 4 mil horas, pois já tem os mil inscritos, e eu quero atingir logo as 4 mil horas assistidas, por isso vou comprar mais visualizações. Assim, eu atingirei mais rapidamente as horas que eu necessito para monetizar o meu canal. Saiba que você estará perdendo tempo, pois essas visualizações serão removidas dos teus vídeos. Isso eu sei porque antigamente eu não sabia dessa regra e eu caí na burrada de comprar visualizações. E sim, gente, o que aconteceu foi que no mesmo dia eu consegui, eu tinha comprado 500 visualizações para um determinado vídeo e no mesmo dia as 500 caíram. Mas daqui a pouquinho começou a baixar, começou a baixar, começou a baixar e daqui a pouco só ficou as que eram reais. Então, gente, não compensa, ok? Eu fiz isso no comecinho, ok? Errado, não foi certo o que eu fiz, não foi legal. Por quê? Porque você está comprando algo que não vai ser algo verídico, gente. As visualizações estarão ali porque você comprou ela. Ou seja, like você não vai ganhar, você não vai ganhar curtidas, não vai ganhar comentários. Então, para que adianta você ter visualizações, sendo que essas visualizações não serão contabilizadas pelo YouTube como horas assistidas? Por quê? Porque o YouTube vai saber, não pense vocês que o YouTube é bobo, ok? O algoritmo do YouTube é muito esperto, tanto é porque é robô, gente. E todo mundo sabe que as inteligências artificiais de hoje em dia são muito boas, são muito espertas, né? Muito, como o próprio nome diz, inteligência artificial são inteligências. Então, não adianta você querer passar o YouTube para trás, porque você não vai conseguir, ok? Então, você não vai ter as 4 mil horas agindo desta forma. A maneira mais correta de você ter aí as 4 mil horas é você postando diariamente, você tendo frequência com os seus vídeos, postando vídeos que engajem as pessoas, que motivem as pessoas a clicarem nos seus vídeos, usaram a thumbnail legal, usaram um bom título, uma boa descrição, boas tags, ok? Mas fugir dessas coisinhas aí que prometem, desses sites, desses anúncios que prometem aí compra de inscritos, compra de visualizações. Atualmente, eu fiz aqui um vídeo, né? Recentemente, perdão, eu fiz aqui um vídeo dizendo sobre compra de inscritos, que sim, também é uma roubada, gente. Não caia nessa, ok? Não compra inscritos, não compra visualizações. Tudo isso, gente, é tudo enganação, gente. Você não vai conseguir alcançar os seus objetivos aí comprando inscritos e comprando visualizações. Isso não vai fazer o seu canal crescer, ok? Muito pelo contrário, você poderá perder o seu canal. Então, se você já é monetizado, provavelmente você vai perder a monetização e se você ainda não é monetizado, pode ficar tranquilo. O seu canal não será monetizado. Por quê? Porque você vai estar infringindo a lei do YouTube, as diretrizes, as normas de diretrizes do YouTube. Você estará violando uma lei clara que é usar boots, robôs, inscritos, que eles prometem dizendo que são inscritos reais, que são realmente pessoas que vão visualizar lá os seus vídeos reais, mas não são reais, gente. São boots, são robôs, ok? São robôs. Então, não caia nessa, tá? Não caia nessa. O YouTube sabe quando realmente é um usuário que sempre está comentando nos vídeos, sempre está utilizando a plataforma. Então, não adianta, o algoritmo do YouTube não vai ser passado para trás por você. Então, se você está querendo fazer o seu canal crescer, haja corretamente, gente. Haja corretamente. Grave vídeos de qualidade, ok? Graves vídeos que realmente levem ao seu público algo que você queira passar de bom, ok? Então, fuja desse tipo de coisa, gente. Desse tipo de site, desse tipo de proposta que está vendendo aí visualizações. Visualizações no YouTube não se deve comprar, ok? Então, a pergunta é, vale a pena? Não. Não vale a pena. Porque o YouTube vai retirar as suas visualizações, como retiraram as minhas. Na época, eu era bem iniciante, que eu tinha comprado. Iniciante. Ainda bem que eu paguei barato. Eu paguei 20 reais. Apenas 20 reais na época. E tive apenas o gostinho de ver as visualizações chegando, mas daqui a pouco também tive a tristeza de ver elas indo embora. Porque o YouTube não vai ser passado para trás por você. Não adianta você querer passar o YouTube para trás. Você não vai conseguir. E também, se você conseguir ficar com essas visualizações no seu vídeo, não serão contabilizadas como horas assistidas. Então, você não vai receber a monetização contando com vídeos, visualizações de vídeos compradas. Então, fuja disso, gente. É apenas mais um dos golpes, né? Dos números golpes que existem aí na internet para tentar tirar o nosso dinheiro. Ok, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixe muito like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. aqui no canal Danielzana25 e do inglês. Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.